Meus amigos e minhas amigas de Barreiras, venho compartilhar com todos vocês uma informação que considero muito importante, que entre as dez maiores cidades da Bahia, Barreiras é aquela que até o momento apresenta o menor índice de contaminação pelo coronavírus. Isso é resultado de um esforço conjunto de todos que trabalham na luta contra o coronavírus. Vamos continuar o nosso trabalho e contar sempre com a proteção de Deus para vencermos esse momento tão difícil. Quero aproveitar essa oportunidade para falar especialmente com você, servidor público de Barreiras. Há três anos temos cumprido fielmente o nosso compromisso com todos vocês, seja promovendo os reajustes salariais a que todos têm direito ou exercendo a nossa obrigação, que muitos não cumpriram de pagar religiosamente em dia os salários de vocês, servidores. Peço aqui a atenção de cada um para o atual momento de incertezas que vive o Brasil, a Bahia e também Barreiras, com quedas sequenciais de receitas, criando sérias e imprevisíveis situações financeiras para todos os municípios do Brasil. Por essa única e exclusiva razão, não foi possível ainda nos posicionarmos com relação ao reajuste salarial de 2020, porque a responsabilidade que temos nos impede de fazer aquilo que faziam no passado. Atrasavam salários e tornavam insustentável a vida de cada servidor. Pedimos nesse momento compreensão e dentro da responsabilidade e compromisso que sempre tivemos com todos os servidores, estaremos, assim que tivermos uma situação de normalidade nas receitas do município, promovendo o reajuste estabelecido por direito. Tudo o que surgir a partir disso trata-se de boatos e falta de compromisso. E respeito com todos vocês que nos ajudam a administrar e fazer de barreiras um município que tem hoje o respeito da Bahia. Fica aqui o nosso agradecimento a todos os servidores e a certeza que muito em breve estaremos cumprindo, como sempre fizemos ao longo desses três últimos anos, o compromisso de ser leal e verdadeiro com todos vocês, servidores. Um forte abraço. Fique com Deus. Prefeitura de Barreiras, capital do Oeste. Prefeitura de Barreiras, capital do Oeste.